...vídeo rápido de eu explicando os nomes dos vídeos do meu canal, porque tem vários que acabou tendo corretor e eu acabei não conseguindo mudar, porque já tinha, ó, mais episódios, ó, esse daqui tá certo, vamos ver mais. Ó, sabe aquele, ó, esse aqui abrindo tons da T-Rap seria abrindo toys da T-Rap, só que aí teve o tal corretor, naquele vídeo, o vídeo mais abundante do meu canal, na verdade era pra ser o vídeo mais agoniante do meu canal, não mais abundante. Então, me desculpem, se vocês virem qualquer nome de vídeo confuso, foi por causa do corretor. Me desculpem mesmo por esse erro, porque essa minha vida nova de um youtuber em início tá, tipo, eu ainda tô aprendendo a colocar essas coisas e tudo mais, mas, por favor, não fiquem bravos comigo por causa desses erros. E se inscrevam no canal, porque o meu sonho é... Ai, mãe, tem que ir tomando medicamento. E além do mais, é que eu tô fazendo isso por causa que o meu sonho é aparecer no YouTube, virar famoso e ganhar dinheiro com isso. Porque desde pequenininho eu assistia YouTube e tudo mais. Então, foi isso. Obrigado pela sua atenção. Obrigado por assistir.